Graças e paz a todos. Amados, agora mesmo eu estava assistindo o vídeo aleatoriamente e apareceu uma jovem dizendo que é delegada de polícia, dizendo que é formada em teologia. Bom para ela. Primeiro, quando eu escuto alguém falar que é formada em teologia, isso não me enche os olhos, porque na Bíblia não está nem dizendo que a gente tem que ser formado em teologia. Na Bíblia mostra que aqueles que são formados em teologia só falavam as neiras. Essa é a grande verdade. Nicodemus, Nicodemus, tu é mestre de Israel e não conhece as coisas de Deus e só dos homens? Para começar por aí. E essa mulher delegada de polícia estava falando que essa violência religiosa que até certo ponto eu até concordo com ela levam as mulheres a sofrerem violências domésticas. Amados, eu sempre venho falando para vocês aqui quando nós pregamos a verdade vocês têm que estudar a Bíblia porque às vezes, às vezes não, em momento algum, em um vídeo só, não dá para a gente abordar todo o ensinamento bíblico. Então, há necessidade de vocês estudarem, terem intimidade com o Senhor. Quando a gente fala que Deus odeia o divórcio, Deus está falando que odeia o divórcio. Mas Deus mesmo se divorciava do seu povo. Mas por que Deus se divorciava do seu povo? Porque o povo estava pecando contra Ele. Porque o povo estava adorando outros deuses. Estava havendo um adultério da parte do seu povo. Aquele que Ele escolheu, que Ele elegeu para ser seu. Por isso que Deus fala que odeia o divórcio. Ele não está falando que o divórcio é desnecessário. Não, é necessário. Porque Deus não podia estar perto das pessoas que estavam na prática do pecado. Por isso que essas pessoas eram levadas ao deserto. Para que o deserto serve? Para nos moldar, para que nós venhamos a aprender. Então, meus amados, quando a gente está diante de um casamento, onde está havendo adultério, onde Ele está quebrando a aliança, está... É inegável que tem que haver um divórcio. Um afastamento. Mas isso não quer dizer que vocês podem se casar com outro. Porque uma mulher que é violentada, uma mulher que é espancada, o templo dela é templo do Espírito Santo. Ela não tem que permanecer nesse casamento. Mas também ela não pode se casar com outra pessoa. Aliás, tudo nos é lícito. Mas nem tudo convém. Vocês que creem no livre-arbítrio, falando de acordo com a linguagem de vocês, vocês têm liberdade para casar com quem vocês quiserem. Temos grandes nomes brasileiros aí, na música, no teatro, que já estão mais de dez casamentos. Vocês podem imitar essas práticas do mundo. Mas se vocês realmente são cristãos, vocês vão entender que vocês, até certo ponto, vocês devem até se divorciar, sim, quando há essa violência. Mas em momento algum, vocês vão poder se casar com outra pessoa. A não ser que esse primeiro cônjuge venha a falecer. Então, a gente vê igreja dizendo não, não pode se divorciar. Vão estudar a Bíblia. Aqui lá está dizendo que Deus se divorciou do seu povo. Leiam Oséias. Estudem o livro de Oséias. Aliás, eu estou falando para vocês, Oséias, vocês têm que ler a Bíblia toda. A Bíblia toda fala isso. Mas vão lá no livro de Oséias, vocês vão entender. Deus se divorciou do seu povo por causa da adoração a outros deuses. Mas enquanto ele estava divorciado, Deus preparou o coração da Gomer, no caso que é a representação de Israel, para que colocasse na mente da Gomer para ela voltar para o seu marido. Assim, colocou no coração do povo Israel para voltar para o seu Deus. E Deus foi para Oséias e falou com ele, receba a sua esposa de volta, apesar de ela ser adúltera. e se deitar com outros. Em momento algum, Deus prega a violência. Em momento algum, Deus quer que a gente fique num casamento onde há o pecado, o adultério. Mas ele realmente se distancia um pouco de nós. Há um divórcio justamente para tratar esse pecado. Então, aí eles colocam esse caso aí desse suposto dos cristãos que esses cristãos eles não tinham nada. Não estou julgando. Na imprensa diz que a mulher que traía ele, mas isso aí não quer dizer. Ela podia ter traído ele na cama deles, mas isso não dá o direito dele tirar a vida dessa mulher. Então, a gente não pode julgar a palavra de Deus dos pseudos cristãos, de pessoas que estavam só travestidas de cristãos, mas no fundo, no fundo, eles não eram cordeiros, e simbodes. Só Deus sabe da vida dessa mulher com ele. Eu não julgo, já faleceu, isso é problema dela com Deus. Eu estou falando agora desse cara que é vivo, que é um assassino. Esse homem nunca foi um cristão. Ele foi um homem que se transvestia de cristão. Então, nós estamos chegando num ponto, meus amados, que a gente não pode pregar o evangelho. Se a gente hoje prega contra as práticas homossexuais, estão dizendo que nós somos homofóbicos. Agora, já está chegando para o adultério. Olha só, eu vou ler para vocês, livro de Ezequiel, capítulo 33. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela, vigia, sentinela somos nós, temos que pregar a palavra na íntegra, e não parcialmente. E ele vira a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo? Então, tocar a trombeta, falar a verdade, sem medo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Então, a pessoa não quis ouvir a advertência, ele vai ser culpado da sua própria morte, a morte espiritual. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu o fiz um sentinela para a nação de Israel, por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadir os seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerei você responsável pela morte dele, já que você não foi lá e não advertiu. Você que não fala sobre que as práticas homossexuais levam à morte espiritual, ah, eu tenho medo de ser preso por homofóbico. Vocês não estão sendo sentinela. Vocês que não falam que o casamento, se você se divorciar, que Deus até aceita o divórcio por algum tempo, vão estudar a palavra para vocês entenderem. Mas se vocês se casarem com outros, vocês vão estar em adultério, ah, não vou falar isso não, porque senão eu estou colocando uma religiosidade. Vocês vão ser responsáveis pela morte daquele adúltero, da morte daquele homossexual. Amados, preguem a mensagem com exatidão, sem medo de perder a cabeça como foi feito com João Batista. Nós estamos num mundo onde muitas pessoas querem fazer conosco nos colocando um nome como religioso, que de religioso não temos nada. Quem prega a verdade não é religioso. Religioso que prega a palavra parcialmente, querendo dízimos e ofertas, querendo igrejas cheias de adúlteros e não adúlteros. Segundo Timóteo, capítulo 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo conselhos nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, vão chamar a gente de religiosos. Vocês, porém, sejam sobras em tudo, suportem o sofrimento, façam a obra de um evangelista, cumpram plenamente o seu ministério. Fiquem os irmãos na paz, seu Jesus.